A chama síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A síndrome de burnout é um transtorno mental, ele já é estudado pela psiquiatria, pela psicologia há 47 anos, mais ou menos. Infelizmente, cerca de 80% das empresas no Brasil não tem nenhum programa de saúde mental que ampare o colaborador nesse sentido. E o grupo de risco, todas essas pessoas são grupos de risco, todos os profissionais, todas as pessoas, independente do grau hierárquico, gênero, da condição socioeconômica, todos nós estamos sujeitos a passar pela síndrome de burnout. Os principais sintomas, que são grandes, são muitos. A gente tem a exaustão extrema, dor de cabeça, alteração de apetite, alteração de sono, sentimento de fracasso, sentimento de insegurança.